Todos corações, juntos numa só batida, unidos de Guaianazes, será sempre a mais querida. Alô, nação Guaianazes! Aqui se é! Coração, parte mais forte, o sangue perde na vez! Alô, dona Vê! Vem com a gente, vem com a gente! Tá doce, tá doce, pode experimentar, Guaianazes vai à feira, te convida pra sambar. É uma festa, tem de tudo, você pode acreditar, mulher bonita não paga, mas aqui pode levar. Tá doce, tá doce, pode experimentar, Guaianazes vai à feira, te convida pra sambar. É uma festa, tem de tudo, você pode acreditar, mulher bonita não paga, mas aqui pode levar. Alô, nação Guaianazes! E o bico montava as arras, não tinha troca só, na sexta e pra lá e pra cá Vê a fé, vê a fé, vê a fé, vê a fé, vê a fé ia vender Seus que tu dizia, feita lá, vô, que nem a puta aí, vence A linha tem que ir e tabar, vô, vô, vô No fio de bigode, só fala pra se medir Paga a semana que vem, se não tiver bagunça Só não pode encalhar na mercadoria Só não pode encalhar na mercadoria Do pio de bigode, na palavra de bem-dia Mas na semana que vem, se não tiver pra outro dia Só não pode encalhar na mercadoria Só não pode encalhar na mercadoria Hoje tem, hoje tem Diversidade nas flores Frutas de vários sabores Para gozar o paladar Tem verdura, azeite, a granel Na bancador, japo, pastel Um alto de cana, não pode faltar Quero economia Na hora da chefe o povo volta quase dia Pesta folia Operta emoção pra conquistar Seu coração A pireline Despedia E o carnaval Taduz, Taduz Pode experimentar Guarda o paladar de corria É uma festa de tudo Você pode acreditar Fúria é bonita, não para Mas é que pode levar Taduz, Taduz Pode empregatar Ai, que lindo Vai a feira de comida pra salvar Alô, presidente É uma festa de tudo Você pode acreditar Muito obrigado O nome é bonita, não para Mas é que pode levar E aí Fugiu ao lado da igreja Alô, presidente Presidente, baixinho Beijo no seu coração Beijo no seu coração Comigo montava as barracas E aqui, troca, troca, gente Pra lá e pra cá Vem da velha e a bebeu Eu tenho a palestra Vem do Crescão Fugiu ao lado da igreja Que velha e a bunda E vermelha Vem da velha e a bebeu Vem da velha e a bebeu No seu time, gore Na palavra, se vendia Vem da velha e a bebeu Vem da velha e o seu coração Vem da velha e o seu coração Vem da velha e o seu coração Só não pode encalhar Vem da velha e a bebeu Olha o clima, olha o clima Tá lindo demais! Que show! Que show! Hoje tem, hoje tem, diversidade nas flores, frutas de vários sabores, barato de sal, 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 barato de sal. É a verdade com a alegria, na hora da Checo, tudo por parte de guia. Nesta atoria, consequ biscuits pra conquistar seu coração, a Quindi é livre, especial, de reto do meu carnaval. Taduz, Taduz, onde experimentar? Quando a desvaiar é feira, te convida pra samba. Nossa comunidade, convida a todos, você pode acelerar. Para estar participando na feira mais livre do Brasil. Taduz, Taduz, onde experimentar? Quando a desvaiar é feira, te convida pra samba. É uma festa de curto, você pode acelerar. Como é bonito a nufraga, mas aqui pode levar. E em busca do título, tão sonhado, é banana!